... para a igreja, com intimidade, com carinho, com respeito. Que este culto é para Deus, irmão, não é para mim, não é para você, não é para nós, é para o Senhor. É maravilhoso estar aqui, nós estamos aqui desde seis, a irmã Fátima está aqui desde cedo, a irmã Fátima está acordada desde madrugada, entendeu? Então quem somos nós para reclamar por causa de duas, três horas, na vez, pelo contrário, nós temos aqui nos alegrar, nos alegrar, difícil é no sábado, medo que eu fiquei quando eu vi as mulheres subir e eu ficar. Quase deu um troço na minha cara, olha, por que eu fiquei? Meu Deus, não é para mim ficar, não? Mas imagine na realidade, como minha avó falava, imagine devera, né? Imagine devera, imagine isso acontecendo. Meu Deus, eu prefiro buscar do que imaginar. A Bíblia diz, o Salomão, o Salomão, ele escreveu o Igreja Arte, ele deu o conselho, capítulo 9, versículo 10, tudo que vier à tua mão, passa, passa com força, porque para onde tu vai, tu não vai fazer mais nada. Eu e tu, né? Ele fala assim, vai, tu, eu e tu, vai para ser cultura, onde ninguém vai cantar, nem pular, nem dançar, não haverá cultura, não haverá indústria, né? Diz isso lá, não haverá inteligência e nem ciência. Isso é o que ele diz, e é a verdade. Então, se nós estamos aqui, eu quero ser breve, já são nove, né? Mas é gostoso, para a presença de Deus. Romano 6, nos ensina como servir a Deus. Romano 6, versículo 19. Preste bem atenção, sentadinho mesmo, só preste atenção e guarde, pratique, que você vai subir. Falo como? Romano 6, pela fraqueza da nossa carne. Pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundice, e a maldade para? A maldade. Assim, apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a? Santificação. Porque quando eu era servo do pecado, estavam livres da justiça. E que fruto tinha, em tantas coisas que agora vos envergonharam isso. Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado, tem, e feitos servos de Deus, tem, diz, o vosso fruto para a santificação, por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Alhada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Não fecha a sua Bíblia, mas não fecha o seu coração. Ministrei essa semana na igreja da pastora Cida. Quero dizer com todo o meu carinho, nada neste mundo paga o amor e o carinho e o presente que foi conhecer essa mulher. Que ela? Estou procurando a minha pastora Cida, com o varão, que eu não sei o nome dele, é estrangeiro. Mas o Janssen, já sei já. Janssen. E essas duas terapinas aqui, que estão na minha frente, é para ir no banheiro mais não, tá? Chega de banheiro. Está aqui no pé delas a semana inteira. Pode ir agora. Já os amo do meu coração. E a qual é o nome da menininha? Bruna. Bruna Vitória. Linda. Povo lindo, gente. Povo que vai morar no céu. Eu sou uma pessoa que eu já tive de tudo na minha vida. Tive de tudo. Eu vivi no luxo, mas eu fui parar no lixo. E tudo que eu pedi a Deus, mesmo depois que eu aceitei, recebi, me entreguei para Jesus, mesmo tudo que eu quis, Deus me deu. Deus me deu casa, Deus me deu carro, Deus me deu prestígio, me deu honra, me deu valor. Eu não dei valor em tudo a isso. E Deus me mostrou que essas coisas sem Jesus é nada. Muitos de nós, eu ministrei isso ontem mesmo na igreja da Ivancida, na nossa pastora, que nós viemos para Deus por interesse. Muitas mulheres vão para a igreja para casar. Muitos varões também vão para casar. Vamos ver se tem uma irmãzinha lá. Da hora. Muitos eu conheço. Eu vim para Deus por interesse. Muitos vão para ser liberto. É verdade ou não é? Eu disse alguma mentira? O último motivo que nós vamos à igreja é por amor a Cristo. Até amar a Cristo demora um bocado. A gente apanha um bocado. Sofre um bocado. Tem. Porque, irmão, muitos de nós ainda nos frustramos quando nós criamos expectativas das pessoas. No homem. É verdade ou não, irmão? A gente acha que a pessoa é de um jeito que a gente leva uma rasteira tão triste. Mas de Jesus ele não decepciona ninguém. Aleluia! Se eu deixasse de servir a Deus, varão, por causa do ser humano, por causa de rótulo, de título, que eu ser pastor missionário hoje é bom. É um currículo. Glória a Deus. Para quem já foi um travesti. Uma vez um cara falou assim, Ah, né? Uma católica. Eu falo na cara. Não esconda. Uma mulher da igreja católica falou, É. Eu sou católica. Mas tá bom. É melhor que ser crente mesmo do que viado. Feio, não é? Não é escândalo? Mas é assim que o mundo é. Porque o homossexual é na televisão. Na vida real é gay, bicha, baitola, boiola. Lá no Maranhão conheci um nome novo. Qual é? Qualira. De rabo. Falei, nunca mais eu quero ser qualira na minha vida. Tem alguém do Maranhão aqui? Gente, a igreja evangélica, Ela não tá preparada pra receber um travesti dentro da igreja. Eu fui pregar pra um travesti uma vez na rua e ele disse pra mim, Flávio, eu até tentei pra igreja, mas me colocaram pra fora. É uma vergonha. Eu, vestido de homem, quando eu mostrei essa foto pra um pastor, ele fechou a porta, ele acaba e disse, Saia da igreja, e você me pegou. Isso faz uns oito anos. Fazem doze anos que eu tô na presença de Deus. Ele fechou a porta na minha cara, mas Jesus abriu no Rio de Janeiro, no sul, 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 ele fechou. Eu não desisti. Desisti. Trouxa de quem desiste. Trouxa! Sou muito honesto e sincero com as palavras. E falo olhando nos seus olhos, falo olhando pra você, de irmão pra irmão, não desista de Deus. Se a gente não tá feliz, por quê? Porque ninguém te ama? Se ame. Você não tá feliz por quê? Porque ninguém te quer? Se queira! Ninguém te dá valor, se dê valor. Eu botei na igreja da irmã, todo dia eu ia na senhora assim, Que era oportunidade. Ela não tá bom. Aí no outro dia, que era oportunidade. Ah, vai ter um dia que ela começou a falar, ó. Depois que ela me deu o telefone, o microfone, nunca mais ela deixou de me dar oportunidade. Porque eu queria dizer pras pessoas, ainda que o mundo não quisesse ouvir, ainda que o diabo, o cego, o entendimento, não existe ex-gay, ex-bicha, ou ex-outras coisas que eu não vou repetir, porque até eu repetir é vergonha. Quando a gente repete uma coisa, chega. Mas eu queria dizer pras pessoas que Deus liberta gay, que Deus liberta travesti, e que embora isso seria uma vergonha, olhar pra um amigo, pra mim dar um abraço num cara, ó, foram cinco. Assembleia de Deus não tem muito, mas a Batista tem muitos encontros, retiro, né? Fazer de cinco encontros. Pra eu poder pegar na mão de um rapaz, dormir ao lado dele, enxergar ele como meu irmão e como meu amigo. Deus usou você no carro ontem. Eu disse pra Deus, ou o Senhor me liberta, ou o Senhor coloca... Uma coisa que ele nunca tinha pregado em igreja nenhuma. E ontem nós, vindo de Juiz de Fora, no HRV, com o menino dirigindo, estava vindo de HRV, lá de Juiz de Fora. Ah, é vinho, né? É vinho, né? Ela tá ali disfarçada. Vou dizer que ela é Brasília, mas é mentira. Eu vindo com ela, ela disse pra mim que só Deus sabia o que eu sentia naquele momento que eu me ajoelhei e disse, ou o Senhor me liberta, ou tira a minha vida, ou eu mesmo tiro. Mas ganho eu não vou ser nunca mais. E entrei todo afeminado, todo aboloiado mesmo, dentro de uma casa de recuperação, onde todo mundo me zombou e riu de mim. E eu lavo daquele jeitinho. Falei, parem de zombar de mim, me ajudem, porque eu preciso ser igual a vocês. Depois que eu vi o traste de que eles eram, eu não preciso ser melhor do que eles. Depois que eu enxerguei o mal que eles me fizeram, entrar nu no meu quarto, mostrar a genitária, mostrar o corpo, e na frente tá cantando, menos da harpa. Líder de louvor, se despir na minha frente, líderes de igreja, com imoralidade, comigo e com outros. Falei, nossa, Deus me livre. Outro dia, eu contei na igreja, vou falar algumas coisas muito repetidas, porque tem muita gente nova aqui. O cara falou, ah, eu saí da igreja, porque na igreja só tem quem não presta. e eu falei, e tu que presta, não ficou por quê? Não é, irmão? Porque você fez janela pra fazer a diferença, irmão. Você leu desse versículo, do versículo do capítulo 6, de Romanos? Assim como usaste os seus membros para servir a imundice, a maldade para a maldade, assim agora usas os teus membros para a santificação. A mão é o membro e a boca, o nariz, o ouvido, os pés, os órgãos, os membros, a língua grande que nós temos. Não é membro? Porque podem fazer o que quiserem. Posso furar, posso servir a Deus do jeito que eu contei, eu conto, eu falo isso desde dois anos atrás. Deus tirou eu e a Andrea do serviço, do nosso trabalho, onde nós não ganharíamos mal, mas ganhávamos juntos cinco mil reais. Hoje Deus nos sustenta pela fé e passado regrava. E eu estou feliz porque eu estou fazendo o que? Não! Trabalhava pronto, trabalhava de cobrador, tirei minha carteira, ia passar para a motorista, eu ia ganhar quatro mil, a Andrea ganhava dois, três mil de cuidadora por formação, mas eu não estava feliz porque eu estava vendo que eu não estava onde Deus queria. Então, eu me lancei na obra com atitude, com fé, e comi alface puro com ovo de codorna. Tinha dia que eu não tinha o que comer, eu ia jejuar e ler Bíblia, porque Deus é fiel para completar a boa obra. eu botar para terminar, eu chegava palavrões, eu dizia abobrinhas, parei, não saia da vossa porca, palavras torpes e imundas. Ah, mas você falou que hoje, falei o que o mundo chama, porque o mundo não mostra, a rede esgoto de televisão, não mostra o tanto de gays, travestis e homossexuais morrendo todo dia, de AIDS, de palada, de tiro e de violência. Mostra que é bonito, que é normal, que é ideologia de gênero, ideologia do inferno. Ideologia do inferno. E se você não pegar seu bebezinho de cinco anos, seu neném de seis anos, e ensinar para ele, para que ele vai para a igreja? Não ensinar para ele o que é sexo, o que é sensualidade, o que é engano, o Pablo Vittra vai ensinar. A Fátima Bernardes, divorciada, originária, linguaruda, os políticos malditos e miseráveis que estão lá para criar a lei diabólica. Eu costumo dizer, não são eles que governam a minha vida, minha vida, quem governa é Deus. Eu mando no meu corpo, eu faço o que eu quero e Deus manda na minha vida. Você faz o que, assim como usaste os teus membros para servir a imundice e a maldade, agora você está liberto, você tem a mente de Cristo. use para a santificação. Quando estávamos no mundo, nenhum de nós tinha vergonha de ser ser vergonha. Não tinha. Nós tínhamos vergonha de ser ser vergonha no mundo. Era palavrão, era dedo, era isso, era aquilo, era aquilo, ou outro. E aí, agora que nós estávamos se arrumando para sair. Aí tem crente que passa duas horas aqui na igreja, enfada da mulher falando, do pastor falando, dos louvões, chato, e vai embora. Acha que o culto é para ele? É não, o culto é para Deus. Nós temos que entender que nós saímos de casa, nos arrumamos para Deus. Aleluia! É gostoso? É, vamos ser edificados, vamos ser libertos com a palavra, vamos ser transformados pela oração do nome de Jesus. Aleluia! Vamos ser transformados, mas você precisa hoje usar a sua vida, o seu corpo, sua orelha, seus ouvidos, seus olhos, onde Mateus 22 diz que é a cadeia de todo o corpo. Se ele for mal, todo o corpo é mal. Travesti, ele falou para mim essa semana, ele disse, Flávio, mas como eu faço? Eu já sou afastado da igreja, minha mãe é crente, todo dia minha mãe entrega a palavra para mim, mas vendo a sua vida, eu estou sentindo a vontade de servir a Deus. Porque Pedro e João, eles disseram para aquele mendigo, olhe para nós. Será que a gente pode olhar para os crentes de um mendigo? Se olha, desfira. Se olha, se afasta. Porque tem gente que tu olha e fala, é crente mesmo? Me pagas. eu falei na igreja da foto da menina do Instagram, né? Eu falei, que diabo é isso, minha filha? A menina arrepiou o cabelo todo e tirou uma foto do Instagram, assim, e colocou mil caíram ao teu lado e dez mil a tua direita. Eu falei, não, 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 vai cair na tua cabeça. Essa promessa aí é para quem serve a Deus, não é para quem serve o diabo, não. Quem serve o diabo vai sofrer muito, que nós na presença de Deus já sofremos? Imagina o mundo, gente, eles não têm Jesus como nós temos, não. Ele não é um povo que ri, que canta, que clama, que chora nas lutas, não. Não é verdade? Nós devemos usar os nossos membros, os nossos órgãos, a nossa vida para servir a Deus com santidade. Porque quando nós estávamos no mundo, nós estávamos livres. porque Atos 17,30 diz, Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, mas agora, conhecendo a verdade, Ele ordena, se arrependa. Glória a Deus! Não, irmãos, olha, ninguém mais do que eu, eu duvido se você não deseja um bom carro, mais do que eu desejo, eu peço a Deus um carinho, Corolla, um carrinho humilde, um jipe, é humilde, para Deus, irmão, para mim é caro. Eu entrei na loja da jipe, sentei lá no banco do Renegade, pequeno, e o compás do lado, e eu, aquele é grandão, aquele é grandão, mas esse aqui é lindo. Aí a mulher, vamos levar um, eu disse, eu tenho tudo para comprar um carro que esse, e ela, sério? Nós olhamos, querendo vender, né? vendedor é assim, você tem, 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 tem tudo, 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 então ela não se levanta, eu falei, falta só o dinheiro, ela ficou louca, sai, ela não entende o crente, não tem o fêmea, tem uma alegria, tem disposição, cadeira, tem um monte de coisa, falta só o dinheiro, Deus vai dar, Deus vai dar, eu vou andar de jipe, ainda bem, eu não entendo a arte de jipe, aleluia, eu vou coroa, e vou ver a Fátima de HRV, com o filho dela dirigindo e louvando a Deus, que é bom, não é tão bom, né? Ter seu marido, ter seu filho, ter sua família, servindo a Deus, vai para o joelho da corda, corda nas madrugadas, né? Olha por mim, olha por mim, olha por mim, olha por mim, olha, tem nada a ver, eu oro sim, eu oro, quando Deus manda, se eu sinto, eu oro, eu estava lá em, Caxias, Maranhão, e eu chamei a mulher, falei, minha querida, quero orar por você, aí a mulher não queria, nem vir, nem oração, não queria, aí a outra veio, não, oração eu quero, aí eu vi, muita abusada, muita frontosa, gente, que ela vem, a oração eu quero, olha aqui por mim, falei, mas minha filha, você quer Jesus? Ela não, eu não quero Jesus, eu só o seu oito, eu falei, eu também quero orar por você, não, você não quer orar por mim, eu falei, nem só obrigado, você não quer Jesus, eu vou orar por você, porque é perda de tempo, aquele que rejeita Jesus, Jesus o rejeitará, a oração faz efeito, não vou dizer que depois, eu fui para de trás, e falei, Senhor, quebra todinha, é, a oração para quem não quer Jesus, é essa, não é abençoa não, abençoa sou eu e você, para quem não quer Jesus, você ora sim, pode ser o marido, pode ser o filho, deixe de ser bobo, meu filho não quer, pai, quebra todinha, sem nenhum carro passar por cima, nada de doença grave, mas faz um mover, eu te dou um exemplo aqui na nossa vida, a nossa filha se envolveu com um rapaz, e eu falei, não vai dar certo, e você vai ser decepcionado, e depois você vai para a igreja, não foi o que aconteceu, agora está lá na igreja, e aí fulana, tu quer um namorado, quero nada, quero saber de Deus, quero saber de Deus, às vezes Deus sabe como trabalhar, às vezes tu quer chorando, bate palma e dá glória a Deus, é melhor ver chorando, do que morto, sem Deus e nas drogas, a oração para quem não quer Deus, é essa, quebra Deus, faz o teu mover, mas não deixa ficar sem Jesus, porque nós sabemos que Jesus, ele não é, Jesus não é a melhor saída, ele é a única, ele é a única, não tem nem meu caminho, ele é o único varão, eu era um travesti, eu cresci, eu cresci, um menino abandonado, quantas anos você tem? você tem que estar com o dedo na boca, é você varão, o culto é para você, o culto eu prego para criança, por isso que você, sete anos, né, um príncipe, com sete anos de idade, meu filho, a minha mãe abandonou, a princesa, a coisa mais linda, você louvando lá na frente, fique no caminho, fique neste caminho, para você não virar uma prostituta, uma drogada, e uma bandoleira, porque as pessoas sem Deus, é isso, é ou não é? Estão mentindo? Vocês estão ouvindo uma pessoa, que foi para vestir gente, uma pessoa que foi gay, ladrão, drogado, eu quando eu era criança, eu entrava no supermercado, para roubar, porque eu não tinha papai, nem mamãe, para cuidar de mim, e vocês crescem, não vou, agora não, depois, é assim sim, amém, sim senhor, e sim senhora, é assim que criança, tem que responder os seus pais, vou te ajudar, de tu e você, é, você não via isso, há muitos anos atrás, o jovem cada vez, sendo corrompido, e começa dentro de casa, não é dever, nem obrigação, de dona Fátima, educar o teu filho, é a sua educação, educação começa dentro de casa, mas eu contei ontem, vai de lá, vai para o quarto, perturba não, capitão, eu já vim pai fazer isso, eu já vim mãe fazer isso, com o seu filho, e depois que o menino, está na droga, na prostituição, na homossexualidade, corre para a igreja, e fala, vamos fazer campanha, porque meu filho, se perdeu, você contribuiu, para ele se perder, porque você não teve autoridade, coragem, de descer umas palmadas, de colocar para dormir cedo, de acordar cedo, ou colocar para lavar uma louça, para limpar o chão, tudo o que pede dá, você tem que dizer nove não, para o teu filho, e um sim, primeiro é nove não, e o sobrinho, eu te disse, se eu me dar isso, eu falei, vai orando, orando muito, e jejuando também, vou te ensinar a jejuar, porque a gente consegue as coisas, orando e jejuando, é você vai dar tudo, que seu filho quer, quando ele cresce, ele não vai aceitar o não, eu cresci sem ter nada, na minha vida, eu não vou dizer, que você não vai dar nada, para o seu filho, irmãos, eu não tive nada, eu não tive mãe, eu não tive pai, eu contei esses dias, muitos aqui não ouviram ainda, minha mãe era prostituta, tinha 13 anos, com nove anos, ela foi violentada, pelo próprio tio, e com 11, a própria mãe, minha avó, jogou ela no postíbulo, e ela virou garota de programa, e minha mãe era lindíssima, lindíssima, a minha mãe, por aqui você tira, isso aqui é uma foto, de como eu era, há 12 anos atrás, naquele cartaz, no Facebook novo, que eu fiz, eu fiz um Facebook novo, porque o outro tem mais de 17 mil seguidores, então eu fiz um Facebook novo, Flávio Andréia, quero que vocês, peçam solicitação de amizade, para a gente manter contato, Instagram, Pastor Flávio Amaral, tudo com letra minúscula, YouTube, Flávio Amaral, ex, vocês vão ver lá, mais de 200 vídeos, com mais de 1 milhão de visualização, alcançando quase 10 mil seguidores, eu, crente, tenho 10 mil seguidores, o Pablo Vittar, tem 2 milhões, porque o reino de Deus, é para a minoria, e é para quem quer, e é para quem se esforça, e é para quem luta, e é para quem vigia, e é para quem ora, isso aí era eu, há 12 anos atrás, era um travesti, um bandido, e a minha mãe, cresceu no lar destruído, de prostituição, viciada, alcoólatra, nunca mexeu com droga, mas foi alcoólatra, me abandonou em creches, com 6, 7 anos de idade, com 9 anos, não me suportando, porque eu também não era, uma florzinha, pelo contrário, eu era um demôniozinho, em forma de florzinha, e jogou no meio da rua, e a minha mãe disse, vai diabo, morre para lá, e eu fiquei na rua, com 9 anos de idade, agora você imagina o seu coração, eu, com 9 anos de idade, morando em uma grande metrópole, não é tão grande, quanto é hoje, Brasília, nascido e criado em Brasília, e desde fevereiro, eu e Andréa, não temos mais casa, de verdade, a minha casa hoje, é a casa da Ana Fátima, e a hoje, amanhã, talvez segunda também, ou terça e quarta, porque o fim de semana que vem, nós temos a agenda do Rio, em setembro, eu volto para cá, para cumprir algumas agendas aqui, nós vamos em vários lugares, do país, até o fim do ano, enquanto Deus quiser, e para alegrar o meu coração aí, né, que eu estou tão alegre, feliz, a minha esposa ainda está grávida, eu serei papai, aleluia, 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 eu cresci gay, afeminado e virei travesti, montei um bar de lésbica, montei uma boate gay, e comecei a comandar a avenida em Brasília, virei cafetão, tinha centenas de garotas de um programa, e rapazes travestidos de mulher, trabalhando para mim, me pagando diária, me tornei um rapaz afeminado, marginal, vestido de mulher, violento, fui preso em tentativa de homicídio, fui preso em vários furtos, e Jesus sempre colocou a mão, para não deixar Satanás me tragar, porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca, e aí você pensa assim, muitas vezes, qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Por que você ainda não entregou a sua vida para Jesus? Por que ainda fica em cima do muro? Por que ainda não deixou Deus te usar da forma que Ele quer? Como a irmã pregou. Um pouquinho aqui, de cada uma a gente aprende algo. Eu, vestido de mulher, travesti, pastor, eu entrei dentro da igreja, com cabelo enorme, batendo abaixo do bumbum, grandão, cabelo natural, que é de família, cabelo da minha irmã, agora já está branquinho de velho, graças a Deus, para a glória de Deus. nariz cheio de cocaína, tinha 15 dias fumando pedra, sem parar. Levei uma taca de sinuca na boca, que estourou todos os meus brindes, e eu contraí dezenas de doenças venéreas, que não tem cura. Mas no momento que eu levantei minha mão para Jesus, eu me perguntei na igreja ontem, mas quando eu levantei minha mão e falei, Senhor, eu falei para Jesus, eu não vou falar para você. Nenhum de nós somos melhores do que um ao outro. Jesus é santo e poderoso, e Ele ouviu minha oração. Eu não nasci viado, nem ladrão, e nem drogado. Eu não nasci assim. O Senhor me tira dessa vida, e eu vou te servir para sempre. Ele não caiu, mas eu fiz uma roupa de mulher. O Senhor, Pai, me ajuda. Irmão, na mesma minuto, na mesma hora, no mesmo segundo, eu me levantei drogado, e fui com a orelhão, e liguei para minha família, minha família foi me buscar na Cracolândia, em São Paulo. Quando eu já tinha sido até convidado para fazer novela na Rede Globo, Paraíso Tropical, não sei se vocês lembram, do lado da Isis Valdez, da aquelas morena, Camila Petanga, e a Suzana Vieira, e eu estava tão drogado, que eu empurrei elas, e ainda vi ela, a vi, e saí correndo, tão apavorado, de sai, de topzinho, bem moreninho, de tanta praia, rosto destruído, de cocaína e droga. Conheci vários atores da Rede Globo, que agora nem convém mais eu falar o nome. antes eu falava, mas eu, né, para evitar o processo, mas eu conheci vários atores da Rede Globo, mas hoje eu tenho canal no YouTube, e o YouTube está nas redes sociais, que as redes sociais hoje, é o maior meio de comunicação da Terra. agora o que você está fazendo na rede social? Postando foto ridícula, ou pregando o Evangelho? Não é pecado ter o WhatsApp e o Facebook, é pecado que você faz com ele, apesar do Facebook ser dirigido, e organizado, e por homossexuais. Eu estou bloqueado no Facebook em 30 dias, a minha página pega. O YouTube já bloqueou o meu canal em 3 meses, porque eu falo lá que é uma sensualidade é pecado, e para o mundo não é, para o mundo é amor. E um cara me ligou e disse, isso é amor, você tem que pregar o amor no YouTube. Eu falei, quem prega esse amor do inferno é a Globo. Eu prego o amor de Deus, e o amor de Deus tem que largar o pecado. Aleluia! Eu vou entrar na justiça contra você. E nada, entrei foi na madrugada, eu vou perder tempo com a justiça. Tempo, tempo nem com a justiça, nem com política, nem com televisão, nem com nada. Eu ganho meu tempo orando, buscando a Deus e fazendo a obra. E me preocupo sim, com almas. Você acha que eu não quero ter um bom carro, uma boa casa, dar um bom lar para a minha mulher? Tadinha. Hoje ela passou mal o dia inteiro em Joana. Foi dormir ontem à noite em Joana. A barriguinha já está querendo crescer, já está ficando fortinha, né? E ficou no pé dela, para eu não comer muito. E ela disse, eu vou comer, eu vou comer por dois. Mas a gente vai fazer a obra e Deus cuida da gente. Deus cuida de nós. E vocês também tem que cuidar de nós. Tá? Está sob a responsabilidade da igreja. Às vezes você não está pregando, não está orando, mas...